Bom dia! Hoje é aniversário do Lini! Que bonitinho! E também é o nosso último dia aqui. Acordamos bem cedo, estou visivelmente inchada. E estamos indo no Top of the Rock. Aí depois a gente vai no Grand Central Terminal, que a gente esqueceu de passar lá. E fazer o que a gente tem que fazer naquela região ali. Almoçar no Italy e depois voltar. E aí a gente vai fazer, comprar o que a gente precisa comprar. Passear, ter uma tarde mais ou menos livre de compras e tal. Então vamos lá com a gente! Vamos lá! Pedimos, olha que bonitinho que ele é! Pedimos um de Red Velvet e um de White Out, alguma coisa do Vinicius. E pedimos um cookie de Peanut Butter. Aí agora vamos sentar ali e comer. E aí por enquanto a gente espera o nosso elevador. Não é, a nossa hora para subir lá no Top of the Rock. A gente chegou, tem que esperar uns 40 minutinhos. Nosso horário é às 10h35. Espera aí que eu vou atravessar a rua. Olha, esse é o de Red Velvet, como que chama o seu amor? White Out, alguma coisa? Não sei. Alguma. Esse é o de Peanut Butter. Vamos enretar. Subimos, olha que lindo! Nossa, olha como ele é alto, gente. Olha os outros prédios. Orn Park State, aqui. Cadê meu dedo? Aqui. E ali atrás, olha, foi onde a gente subiu a unipô de sol, que é o One World Trade Center. Aí ali, mas aqui. Aqui assim, tá a ponte do Búcleo. Olha, aqui tá o Central Park. E aí todo mundo falando pra mim, que eu canso fácil. Olha isso aqui. A gente deu a volta nisso tudo aí, velho. Olha, por isso que eu não consegui andar hoje. Olha, já tem uns prédios tampando, ó. Quase não vai dar pra ver mais o Central Park. Aqui tem três andares. Esse andar que a gente tá aqui é o segundo. Tem esse daqui de baixo que eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui de cima. Ó, tá vendo que tem um cara ali? Esse é o segundo andar. Mentira, esse é o primeiro, desculpa. Esse aqui é o segundo. O que nós estamos é o segundo. Chegamos aqui em cima. Nossa, é lindo. Olha. Aí aqui você paga 38 dólares. 38 não, amor? 38 com taxa. 38 e mais taxas e... Não, 38 com taxa. Ah, é 36. Peraí que ficou confuso. Ficou 36 dólares pra cada um. Nós dois ficou 72 dólares. E com taxa ficou 78 dólares e 39 centavos. Olha quantas bases da Rihanna pra pele negra. Eu peguei a 420. Estou aqui toda manchada. Estava onde? Fui comprar umas coisas. Mas não achei tudo que eu preciso. Eu queria umas... Uns produtos, eles estão esgotados. Eu queria a base da Huda Beauty. Que tá esgotada. E alguns outros produtos que eu queria também. Mas peguei alguns que já estavam na minha listinha. Aí eu espumentei batom, saiu aqui. Aí eu espumentei base aqui do lado. Meu braço, ó. Meu braço, ó. Sul cheio de... De base. E agora a gente tá chegando. Na verdade já entramos no Grand Central Terminal. Só que não sei se a gente entrou no lugar certo. Mas eu acho que sim. Estamos entrando aqui pra fazer a última visita do dia. É, eu acho que é o último turismo, né? Eu acho que é o último turismo do dia. Da viagem, na verdade. Da viagem. Aí depois a gente vai almoçar no Italy. De noite temos um barco de lugar. E de noite a gente vai numa baladinha pra poder ir embora pra casa. Aí amanhã a gente vai pegar o avião e ir embora. Aí outro de madrugada eu já consegui marcar minhas passagens. Quando você compra passagens, dependendo da companhia aérea, você tem que pagar pra você conseguir marcar esses assentos. Marcar o seu assento. E como eu sou mão de vaca, não vou pagar coisa nenhuma pra marcar assento nenhum. Principalmente na Vianca, Colômbia. Que, né? Não preciso nem falar. Eu preciso entrar antes pra poder marcar. É 24 horas antes. Mas normalmente eles abem umas 30 horas antes. Aí ontem de madrugada, eram umas 2 da manhã, eu marquei nossos assentos. Ah, peraí que o meu braço cansou. Aqui. Eu acho que a gente não entrou pela principal, a gente entrou pela 5ª avenida, né? Não. 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 E nós estávamos na 5ª avenida aí, e aí entramos. É, numa rua 47. É, aí chegamos por aqui. Nós chegamos por aqui. Claro sim. O início não estava lembrando que era aqui. Prisões, etc. Nossa, direto nos filmes. E aí, você sabia que ele tem muito bom então. Sim. E aí, você... E aí, você... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.